olá tudo bem na oração de hoje oração para o ano que inicia sejam bem-vindos ao canal mundo melhor meus queridos irmãos coloquem nos comentários as intenções desta oração sabendo que quando oramos juntos a oração torna-se muito mais poderosa Senhor Deus e Pai pedimos que o Senhor nos acolha nessa oração que o Espírito Santo escreva tua lei nos nossos corações e que sejamos capazes de cumpri-la mediante o teu poder Senhor para este novo ano suplicamos pela tua misericórdia que permita sermos merecedores da tua bondade e nos conceda forças o suficiente para superarmos as nossas dificuldades Senhor diante de ti reconhecemos que haverá dificuldades entretanto esperamos no Senhor o suporte e o apoio para as soluções adequadas Senhor compreendemos que poderemos ter contratempos com os nossos nossos pares que nossas vidas poderão ser afetados por outras pessoas no entanto não nos curvamos para pedir-te por punição somente pedimos que nos ampare para que sejamos capazes de conduzir nossas vidas sem revidar ofensas e com a tua devida proteção que saibamos compreender prosseguir e melhorar como pessoas Senhor entendemos que não estamos imunes a tristezas e desilusões por isso pedimos o teu amparo para que quando elas surgirem sejamos capazes de enfrentá-las sem desespero e sem rebeldia rogamos-te pelas tuas bênçãos e pela tua vigilância para que nos livremos das amarguras e tratemos as nossas desilusões como lições e ensinamentos Senhor permita-nos o dom da gratidão para que possamos reconhecer a tua proteção contemplar a tua luz e e sentir o teu amor Senhor dai-nos um ano cheio de alegrias harmonia prosperidade amor e paz amém fique em paz e que Deus te abençoe